Última batalha da primeira fase Breninho promessa 30 segundos, solta o vídeo Kennedy na sequência Boa noite, Caldeirão Boa noite, Caldeirão Boa noite Boa noite E aí, esse é o grito do foco Pra nós se sintonizar Batalha dos estudantes É a mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos assista Batalha dos estudantes É a mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos assista Oh, 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 oh Ei, ei, ei Ei, ei, demorou, oh Pista aí 3, 2, 1 Veio de vírgula na testa só que Breno Zimano é tipo seu ponto final Porque eu vou começar o que eu já terminei Na verdade eu rimo num terminal Ou será que não? Será que é um bagulho contrário? Cê sabe né meu mano? Agora aqui cê tá à tona Porque pro meu terminal de fatality Seu suporte não pega carona Então cê vai ter que vir sacar Até porque rimando seu comentário eu dispenso Veio de Nike, não é que é vírgula Coloca um ponto em cima Você é bom? Eu paro e penso É um tempo a mais Saber eu sou eficaz Por isso você se espantarra Já eu com o boot da Adidas Sou o chefão de sangue Tenho três barras Então volta o ponto final Mas agora você sabe Na batida causa intriga Então cê sabe que você foi botar O ponto final de Nike E eu botei o ponto em vírgula Mas você veio de lacoste Falando de peito aqui Eu assimilo Mas eu tô batendo o Breno na batalha E hoje vai escorrer Lágrima do crocodilo Então você fala que é atropelar de carro Mas então eu quero ver botar pra acelerar Então eu vou chegando nessa vida Cê sabe que nessa corrida Sempre marcha eu vou passar Então vamos na corrida Vem no Márcia Vou chegando bem aqui no sapatinho Breno vem pagando de Ferrari na batalha Hoje vai comer poeira Para o golzinho Entendeu? E eu vou chegando na tuta Temos sua labuta Você veio correr na subida Parece que você perdeu pro Fusca E aí família Foi só o primeiro round, certo? Então foco na batalha e na votação Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Porque é RZ RZ é 1 a 0 E tudo que vai Volta! A gente vai ter que ir pra cá E aí É o que vai ter que ir pra cá E aí É o que vai ter que ir pra cá E aí Geraldo, geraldo, geraldo é isso ai Geraldo, geraldo é isso ai Geraldo é isso ai Geraldo é essa porra que o barulho tá chave, niai Quero ver pegar o flow desses moleque Guarulho Sentindo Trepe Guarulho Sentindo Trepe Não vai, eu quero ver pegar o flow desses moleque Guarulho Sentindo Trepe Guarulho Sentindo Trepe Então, graças a Deus eu fui sorteado, por isso que eu vou honrando toda essa batida Não sei o que eu faço de verdade, eu vou mostrando que rap sempre vai ser minha vida Eu lembro muito bem que eu fiz isso por amor, eu lembro que na minha casa eu passei terror Por isso que agora eu vou chegando na batalha, é golzinho, mas eu passo na frente, tem doutor Entendeu? Por causa que era um filme de terror Mas agora eu te explico aqui meu aliado, dentro da casa era um filme de terror Todo mundo empanicou, eu sendo assassinado Mas eu tô mudando aqui essa vida, você tem que entender aqui seu arrombado Era todo mundo empanicou, filme de terror, mas o rap que foi o meu chamado Então, vou virando aqui essa porra, sabe que eu chego nessa track O demônio tá me caçando aí os meus irmãos, então isso que é um cuphead Acho que você teve azar em ser sorteado, que contradição Só que quando eu rimo sabe que eu não subtraio, eu sou a favor da adição Em questão de ser sorteado, sabe que eu já rimo camarada agora que você tá na encolha Ganhei três batalhas em cinco semanas, ganho hoje, é o trevo de quatro folhas Então, você vai ter que entender que o bagulho é louco, mano, o rimo é elevada Falo até de fusca, o fusca é azul, o seu nível tá descendo e eu tô descendo porrada Eu acho que não, então se põe no seu lugar Até porque rimando você sabe que o Brenos é um dos MCs na qual você não vai carar Sou um dos MCs que pode tá na sua lista de caçador de recompensa Só que quando você tá mirando na Sniper, vê que é o Brenos de Viseira, para e pensa 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 Geral hein, é a última? Desculpa aí quem não foi sorteado, cola outra vez aí que você vai ter oportunidade, tá ligado? Nós é cachorro vira-lata, nós mija no hidrante, o que vocês querem ver? E só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? E aí, 3, 2, 1, letra! Não esteja nesse instante, agora eu vou chegando, Brenos vou seguindo adiante Você sabe na batalha eu taco fogo, um estralar de dedos, é coronel mustang, entendeu? Como que eu faço que é diferente? Mas agora eu vou te explicando essa mancada Não é fusca azul, você sabe eu tô em campo Hoje você apanha aqui é rolinho porrada Então muda a sua conjugação, seu cusão Sabe o que eu faço que minha improvisada Você falou de rolinho porrada, murro da conjugação, não rolou nada Quando você tentou vir fazer a sua rima Sabe que eu já guimo esse camomento Até porque eu te bato, ganhei um shape Semana passada eu tô te batendo, você tá vendo o rolamento É, mas você tá travando Todos os seus versos me tiram, parece que é caô A gente sabe que isso é mentiroso Na minha frente você é o Pinocchio Mas agora eu vou chegando, aqui é inteligente Você sabe que você não bate de frente Você é o Pinocchio, sou baleia Na minha barriga é palito de dente Cala a sua boca, sou, sou tipo um murica Sua ideia é feia, então a minha religião é o contrário Eu juro que vi Jonas engolir baleia Quando o Paulo acampra, eu me sinto tipo num trepe Hard true, cê não entende, João Na moral, aprendendo a jogar de Cristo, cê não vai ganhar o gal Realmente, você viu Jonas, mas agora eu vou matrando que cê é mané Parece que você não leu a boca bíblia Eu também já vi Pedro Bernal a pé Mas, o que 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 a crise Você tá ligado que você é hard, eu bato feito cringe E esse modo é isso O Pedro era você, você que perdeu a fé Rima que não é zoada Sabe que o Breno rima agora Cê tá na sola do pé pra minha rima improvisada Até porque quando rima comigo, camarada Sabe que eu já faço agora aqui Eu não tô na lavoura, eu sou tipo Darth Vader E sua falta de fé é perturbadora E aí família, os MC rimou demais, esse moleque é monstro, certo? Então aí, vamos dar um foco aí na votação, firmeza Vamos dar um foco nos MC que tá rimando demais, certo? A última da primeira fase, por ordem de rima Quem gostou das rimas do KRZ faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Pra confirmar, eu já entendi uma fita Mas, vamos confirmar Quem gostou das rimas do KRZ faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra rima do Breno O KRZ, próxima fase Diferentemente, barulhos pra rima do Breno